Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje vamos funcionar a POP, jogar motor no quadro E aí Neninha, e esse motor aí? Vai que vai! Quem sai primeiro? 4mm do bololô ou a POP? 4mm do bololô, vamos lá POP, vem aqui rapaziada, o motor está aqui, assistindo o último vídeo Motor finalizado, vamos tirar aqui E aí Neninha, para jogar ali no... Agora tem que adaptar o TB aí mano Rapaz, eu falava para o seu negócio O meu eu joguei no quadro sozinho Como é mesmo? Nossa, você estava sozinho? Mas eu não jogava sozinho Ô, o motor mais fácil jogar no quadro é esse Nossa, o motor é levinho mano, ó É tetra fi, é tetra, é tetra Nossa, essa é levinha, eu peguei o de 450 ali Mas o guardra do que é assim ou assim? Não, o contrário Vem que você está sujo mano Ah, enfim, uma chave de fenda aí por enquanto Vixe Depois eu vou me adaptando aqui Então vai Então vai Tem que arrancar tudo mano E colocar mais... Pera aí, quer arrancar esse... Os trimpos Esse... Vou colocar os trimpos e depois eu coloco depois Então vai, vamos lá Pega a frente dele Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vou colocar os parafusos Todos é o pedal Pedal Porque como vai dar para ter sem pedal rapaz O pedal está no lugar? Está no lugar Vai manter o peãozinho 15 aqui mesmo? Hã? Vai manter o peãozinho 15? Ah, deixa assim por enquanto mano Ela está bem original aqui ó O que? Original... É... Trinta e quatro, quatorze Aí ela está de trinta e um, quinze Nossa, está alongada hein? Está alongada mano Acho que vai dar bom para o que tem de motor aí A minha lá está só com o peão 15 É a transmissão original assim Então quando eu pus o peão 15 Aí ela cortava né Só que aí depois colocou central Né? Aí abriu o giro Aí ficou filé Mas lembrando aqui ó Nessa primeira partida Que a gente tem que ver se o motor primeiramente vai ligar amiguinho Primeiro de tudo Aí depois Lembrando que ele estava na central original né mano Isso que eu ia falar agora tá Até aqui eu vou mostrar para a galera aqui ó Central original da Pop tá? O que que a gente fez aqui? Porque a gente já sabe que vai dar falta A gente colocou um bico de CB300 Né? Que tem 28 de vazão Na verdade é os bico que a gente tem disponível para venda né? É os que tem mais vazão As mesmas vazão aí É só que eu mantive aqui ó O TBI original É o coletor aqui ó Tá tudo original ainda mano Tem que mexer nisso aqui Porque o buraco aqui dentro tá enorme É tá mesmo Tá tudo originalzinho E a moto tá na gasolina neguinho Gasolina Só que lembrando que o bagulho tem mais de 13 de taxa esse motor Então não vai dar falta na gasolina É só para ligar mesmo para a galera ver Ligar não vai grilar Não vai quebrar o motor Com a moto parada né? Né? Então é só para ligar mesmo rapaziada Para você sentir o drama desse motor Vamos ver primeiramente se vai funcionar Ver o circulamento aqui A gente já colocou óleo no motor A gente já deu umas pedaladas aqui sem a vela Para lubrificar o motor né? Para ver se está subindo o óleo A gente já conferiu tudo isso Só não ligou ainda Já põe o escapamento ó Tudo bonitinho Espera aí gente Deixa eu segurar a moto você vai Pode soltar Se ela for É a gente engatar primeiro para ver se vai engatar né mano Lembrando que está aquela adaptação Da embreagem de 150 que vocês viram aí Muita gente comentou assim neguinho no vídeo Teve não só um mas teve vários comentários Cara mais fácil é colocar um disco a mais de 150 Tipo um disco a mais igual você fez na sua Você fez assim né? Você colocou um disco a mais Mas a gente já fez esse trampo na sua Isso mesmo Fala para a galera que a gente gosta de coisa diferente Não O título do vídeo já fala Adaptando embreagem de 150 na Pop 110 É Se colocar só um disco não é embreagem de 150 Não Então não faz sentido o vídeo A gente colocou a embreagem inteira rapaziada Isso mesmo é embreagem de 150 Para gerar um conteúdo para a galera E para mostrar que dá certo Dá certo é só chegar e fazer embreagem Mano agora colocar disco dentro da embreagem original Qualquer um faz daí mano É só adaptação Daí não quer dizer nada Então a gente resolveu ser diferente Fazer um negócio diferente Paxa Grita vai Já saiu louco no mundo Peraí Tá agitando? Vê Bateria de lítio De lítio Três meses tá parada essa moto aqui hein Seis meses Três Três quatro Cadê a partida? Puta Tem até buzina Tá funcionando Tá funcionando Funcionou certa? Peraí Pelo menos não quebrou nada Vê se o escapamento tá funcionando Vai Vai Tio Gan Olha aí galera Marcha aí Marcha Vai Opa Opa Cadê o sinal? Nossa Tá pesado aí O bagulho Tá pesado Nossa Essa engrenadinha aqui dentro fraquinha vai aguentar hein Torneada ainda Opa O Opa Tá querendo falar rapaziada o motorzão hein O O Oi Uh Deixa na lenta Chora na lenta Deixa circular um pouco de óleo É Um motorzão desse não vai segurar o óleo não Um barulhinho vai fazer Vai Normal E o comando aqui é um comandão bruto Bruto Não tem jeito O comando vai fazer um pouquinho de barulho rapaziada Mas aqui É um motor fuçado Não é um motor de velho pra ficar sem barulho mano Aqui é tudo que dá Não sei lá esse barulho Tudo que dá na Sem abrir Sem deslocar prisioneiro Tudo que dá mano Vai torcer Deu trabalho né gente Deu trabalho mano Só de funcionar rapaziada Cê tá doido Até que enfim Chegou a hora do trem Até que não ficou tão barulhento não mano Tá legalzinho É assim Como tá com muito excesso Tem que abrir bastante o ar ali no caso né Aham Aqui é só Então tá esse barulho de ar Igual o cabrador de estrada É porque tá na gasolina né mano Igual o cabrador de estrada né Parece Tá Vamos ver se já tem um barulho de motorzão Pô tá tremendo no chão doido É Tá tremendo no chão mano Parou Parou É que aqui é o segundo andar rapaziada E a sonda Aqui embaixo ela tá com excesso No momento assim acelera Ela não reforça Ela não reforça a falta Tá Dá um certo nesse ponto Certo Vamos ver Ao vivo hein Agora é a hora hein Opa Já era? Engatou Engatou Opa Engatou Vamos mais Olha Já anda hein Já tá andando Foi lá pra dar um rolezinho Foi Tá levinha Não tá segurando Não tá segurando nada ó Suave o estouro Geralmente pra limbrear aqui o motorzão Sem gato Ela dá uma seguradinha né O adaptamento aqui Ficou filé rapaziada É Só dá uma maciada nela Que faz Aí ó Uau tá com o porte original neguinho Quer dar uma Ah Tá com medo? Esperar uma molinha né mano Esperar o que? Profundir né Esperar esquentar? Foda Dá falta Opa Quer pegar a central sua um pouco pra ver? Não comentei mais Porque a sua central já é É pro álcool É feita já pro álcool Aham Vamos põe Tem bico de Bico de alta vazão Só que não é igual a vazão do É menor que esse É menor Põe aqui pra navegar Vamos ver pra navegar Esse vídeo com um show de ouro Meguinho não deu bom Acabando de testar aqui no Nem ligar a moto ligou Muito excesso demais Porque sua moto É álcool É álcool Tem menos cilindrado só que é álcool né mano É Eu não sei te falar exato Mas você sabe falar exato? Por que? Qual que é a porcentagem mais ou menos que muda de álcool pra gasolina quando você põe Tipo Não sei se mas daí é trinta por cento né É né? Mais ou menos né Trinta por cento Então, imagina, aqui tem 30% de combustível a mais do que aquela central original Fora o bico Então dá mais uma ligadinha só para a galera ver o trem Opa Liga a moto Ah, é? É Tem que ligar, senão não funciona? Não funciona Ah, não sabia não Aí, me bateu, pegou, rapaziada O central nem ligado, liga, mano Ah, tá bom, né, mano, agora Tem que testar para baixo Vamos colocar alto e colocar o seu central Colocar alto Colocar alto Colocar alto, outro lá já, porque ele acendeu reserva Aí se a sua central der bom Eu já faço um mapa em cima de outra Para ver É Pô, mas tá virando mesmo, tá virando rato, tá virando legal, hein, mano Ah, não dá para ver a EPA, não Hã? Não dá para ver a EPA É, não dá para ver a EPA, mano Olha que olheira, né? Será que há muita falta de alta? É, rapaziada, a gente vai ter que fazer um acerto na central, não vai ter jeito Vou colocar algo aqui nela Próximo vídeo Algo E remap, neguinho Remap Então é isso mesmo? Então, primeira partida da moto tá aí A gente tá vendo por aqui, até o próximo vídeo e tchau Tchau, tchau